Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos aos tapas libertários narrados por JJLiber. Tapa por Vitor Rocha. Idoso é preso e roubado em Taparuba. Idoso de 73 anos de idade que tinha armas em sua propriedade no córrego Barra de Santa Elisa, na zona rural de Taparuba, acabou sendo preso por portar, ilegalmente, armas de fogo, na noite da última quinta-feira dia 7, ficando à mercê de qualquer vagabundo que invada sua propriedade. De acordo com o capanga estatal, durante patrulhamento no local, o homem demonstrou nervosismo com a presença policial. Claro, uma vez que se tratam de pessoas violentas que se acham no direito de usar violência por qualquer motivo. Eles podem até expropriá-los de suas armas, que eram seu meio de defender-se. Normal ficar nervoso. Esses capangas da máfia são os mesmos que rabiscaram num papel qualquer um tal de Estatuto do Desarmamento, que retiraram dele e de todas as outras pessoas honestas suas armas de fogo, com a desculpa de Ah, o senhor não precisa dessas armas. Se sua propriedade for invadida, nós o defendemos. Lógico, se realmente acontecer tal invasão, vão demorar muito tempo pra chegar até o local do crime, principalmente quando se trata de zona rural, deixando não só esse senhor, mas todas as pessoas que não têm meios de se defender de bandidos antiéticos, postos que esses não são afetados por Estatuto de Desarmamento algum. Lógico, como esperado, de forma absolutamente covarde, os policiais fizeram buscas e localizaram cinco armas de fogo em uma sacola. Sendo apreendido um revólver de calibre .38, duas garrunchas e duas espingadas, o homem foi preso e levado para a Delegacia Civil de Caratinga, junto com as armas de fogo apreendidas. Esse senhor estava agredindo alguém? Esse senhor estava ameaçando agredir alguém? Nem no mais delirante sonho seria isso. Se trata de pura covardia roubarem esse senhor de todos os seus meios de defesa. Pior ainda, se vangloriam disso, como se estivessem fazendo algo positivo. Que vergonha! Como bem lembra Hope, criar uma polícia sem incentivos econômicos garante que a mesma irá sempre buscar achacar pessoas honestas e não violentas, ao invés de efetivamente combater pessoas violentas e perigosas. Eles não têm incentivo algum para colocar sua vida em risco. Muito mais seguro ficar comendo rosquinhas no ar-condicionado do carro e roubar aquele velhinho de 73 anos ali. Apenas polícia privada, segurança privada, têm os incentivos certos. Não apenas os mongoloides acham bacana vangloriar de tamanho ato de covardia, como jornalista e esquerdoso ainda acha digno publicar essa informação. Para nós libertários e armamentistas em geral, é algo um tanto triste. Justamente por isso, precisamos ainda mais fazer um empate de ideias para que essas possam ser refinadas e melhoradas. Assim como Mises vividamente dizia, Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Tapa sugerido por E.D. Senna e escrito por Pevito. China vai limitar jogos online a 90 minutos por dia útil para os bezerros gadosos. Quando achamos que o ditador, sim o por, não tem o que inventar, há um ataque aos bezerros gadosos. Os fascínoras de Pequim vão restringir o horário de acesso de menores de idade a jogos online a 90 minutos por dia útil, para evitar vícios em jogos. Esse é um clássico de Político ditador defendido por gado iludido que quer carinho, mas não vê a apunhalada. É conhecido que o vício em jogos existe e é danoso. Nesse momento, o bezerro lacroso dirá, Arrasou? China pensa nos seus cidadãos. Calma, aprendiz de churrasco. Tudo usado em excesso faz mal, e a responsabilidade de perceber quando a satisfação se torna doença é do indivíduo. Ou seja, de boa intenção, o inferno está cheio. Nesse caso, o próprio capeta trouxe a ideia, pois se tratando da China comunista, isso é uma forma de controlar os cidadãos e suas ações, usando doenças como pretextos. Olá, protestos juvenis de Hong Kong! A emenda de guardanapo pós-leixão prevê coisas que grande parte dos pais estabelece para seus filhos, como não poder jogar entre 22 horas e 8 horas, ficando restritos a 90 minutos de jogos durante a semana e 3 horas no final de semana e feriados, além de colocar teto de gastos em jogos a até 234 reais. O problema em questão não são as restrições, é quem as fez. Esta diarreia mental veio pelas mãos de uma máfia sanguessuga e parasita que foi fundada por um homem que matou 70 milhões de pessoas. Para fechar essa patifaria asquerosa, os usuários serão obrigados a fazer um registro com nome real e outras informações deixando o chip gadoso bem visível. Se não cumprirem o que os vermes determinarem, os provedores de jogos serão punidos. Um ponto positivo é que qualquer sistema é passível de ser enganado, podendo, por exemplo, um menor de idade usar a identidade de outra pessoa, ou até mesmo por meio de VPN se colocar em outro servidor. Para os chineses, força e muita criatividade para gambiarras. E para o resto do mundo, cadê o catraca livre? Os dito anti-censura. Arregaram? Obrigada pela audiência. Você já está inscrito no canal? Se gosta dos nossos vídeos, não deixe de se inscrever para o canal ganhar mais alcance. Até a próxima!